Oração a São Guntrano Ó Deus, te pedimos pela intercessão de São Guntrano, que fazeis crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas. Concedei que, por toda a sua vida, estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. São Guntrano, rogai por nós.